Opa, tá começando mais um 15 minutos aqui, diretamente do Acre, sacanagem, diretamente do UMAE, tá? Eu sou Marcelo Adnet e esse é o meu quarto, tá bom? Vamos começar o programa de hoje com o e-mail do Petruz Emanuel de Iguatu do Ceará. E aí, Adnet, beleza? Manda um alô pra galera de Iguatu, interior do Ceará. Você fala muito sobre os playboy que tem aí no Rio, mas sabe de uma coisa? Você é maior playboy também. Valeu, bro. Abraço, pô. Quem quer se pôr de playboy, cumpai? Quem quer? O tatuzinho vai me chamar de playboy aí, cumpai. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui no bagulho? Vai me chamar de playboy na parada. O que que tá acontecendo, meu irmão? Mandar e-mailzinho de porra, de xingamentinho aqui não. Tá, cumpai? Vou chamar o que é? O que é, amor? Oi, o que foi, rapá? O que foi? Chega aí, o cara esculachou a gente aqui. Dá um chego aí, vai. Tá, como é que eu tô terminando, rapá? Tá bom, chega aí, quando terminar. O cara tá terminando dele, daqui a pouco o que abre, chega ali. Tá bom, ô, Iguatu. Iguatu. Não é legal isso, não. Ana Clara agora, Ana Clara. O que que foi, meu irmão, que tá do cara, pô? Que isso? Aí, mano, peraí, não avou essa mão, não. Vamos apertar a mão cagada, né? Coi de louco, rapá. Coi de louco. Beleza, mano, que é? Beleza, beleza, beleza. Explica pra mim, explica pra pessoa, esse é o sumiço. Chegou um banho de e-mail aqui com o seu sumiço. Rapá, rapá, eu tava na praia aí, com as gatinhas aí, com as gatinhas aí. É, o que é? 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 Não mudou nada, pode ver. Rapá, aí, rapá, com as gatinhas aí. Vamos pegar seu violão aqui sem quebrar, tá, tô com a acudadinha com ele. É, rapá, eu tô com o aero aí. Tô com o aero aí, fica à vontade, fica à vontade, chega chegando. Temos mais um e-mail aqui da Ana Clara Gomes de Blumenau, Santa Catarina. Por que aqui na TV todo mundo é amigo? Rapá, não sou amigo de ninguém, não. Sou amigo de ninguém, não. Ó, a bola é boa que ela quica bem. Ah, até fiquei até nervoso, fiquei até com o busto suado com a sua chegada aqui. Não sei, rapá, sei que é que eu sei. Agora, o negócio louco, sabe por quê? Que você pega essas revistas de fofoca, aí tem uma foto. Fernando Henrique Cardoso, Preta Gil, Zélia Duncan, Joãozinho Trinta e Sérgio Cabral. O que que você ia ver uma pessoa com a pessoa? Ter nada a ver, rapaz? Ter nada a ver, eu tenho falsidade, tá aí? Tudo falsidade? Na TV é tudo falsidade. O que que você tá achando de participar do programa? Eu tô achando uma falsidade, tá aqui, rapaz? Tudo na TV realmente é uma falsidade, né? Você não sabe de muita coisa. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas o Silvio Santos, por exemplo, é um cara muito bem-humorado. Imagina se o Silvio Santos fosse mal-humorado com as pessoas, porque ele tá sempre bem-humorado. Imagina ele mal-humorado, aquela coisa do tipo, aí, olha só. Hoje eu tô puro. Hoje eu acordei de mau-humor, hoje eu acordei de mau-humor. Hoje eu tô fede da vida. Olha só, se você me encheu o saco, eu vou aí, eu vou enfiar e rodar em você. Tá certo? Tá certo, porque tem que tá certo. Se não tiver certo, eu vou te esculachar. Tá bom? Olha só. É muito bom essa imitação, rapaz. Ô, o Quiabo, o Quiabo, você cala a boca. Cala a boca. Ei, ei, cala a boca. Quiabo, uma coisa que eu amo. Por favor, imite o Silvio Santos pra galera de casa. Você, a sua imitação do Silvio Santos é a melhor. Por favor, Quiabo. Quiabo, bom, Quiabo, às vezes ele tá um pouquinho forte. É, vamos aqui uma coisa pra bater no Quiabo. Corrado, o que foi? Algumas coisas sobre o Silvio Santos que você não sabe. O Silvio Santos já trabalhou na Globo, tá? O Silvio Santos já foi dono da Record. O Silvio Santos já foi camelô. O Silvio Santos é judeu. O Silvio Santos é corintiano. É, é porque aquela música lá do carnaval dele, por isso que é o coração corintiano, pô. Tô ligado. Até eu sabia disso, pô. Mas, Quiabo, você é judeu também, Quiabo? Não sou judeu não, rapaz, correto? Então, você tá precisando da circuncisão, não é mentira? Você precisa de circuncisãozinha? Quer pra lá, rapaz? Quer pra lá? É higiene. Quando ele tem um banheirinho aqui, pá, tudo bem. Deixa pra lá. A TV é uma fábrica de ilusão, né? A nossa vida não tem glamour nenhum. Se a gente vê a fábrica de ilusão que é a TV, a nossa vida não tem graça. Mas você não pode se enganar. Porque, por exemplo, o DJ não é rico, a não ser o Quiabo. A Luana Piovani também faz cocô, é verdade. A Hebe não dá selinho no jardineiro dela, tá? Só na câmera. Já pensou se tudo fosse como na TV? Por exemplo, coitado da esposa do Datena, né? Imagina como é que seria. Esposa do Datena, rapaz? É, seria agora. Olha aqui, ô, mulher, que você não me trouxe o meu ovo mexido, hein? Olha que vergonha, hein? Por que que não me trouxe o meu ovo mexido, hein? Cadê meu ovo? Cadê a polícia? Pra acabar com essa pouca vergonha dessa mulher que não me traz o ovo, hein? Vai dar B1, hein, rapaz? Cuidado de você fora, aí, rapaz. Vai dar B1, vai dar B1. As pessoas acreditam em tudo. Acreditam que a Glória Maria tem 52 anos, sendo que ela declara isso há 10, 12 anos. Acreditam que o Louro José... A gente sabe o que é o Louro José, que é? Louro José? É, o papagaio lá. Olha a Maria! Olha a Maria! Isso aí, olha a Maria! É muito impressionante. Agora temos outro e-mail aqui do Rodrigo Costa de Bálsamo, São Paulo. Olá, meu nome é Rodrigo, tenho 17 anos, moro em Bálsamo. Gostaria muito que você falasse sobre a minha cidade, que até mesmo os próprios moradores daqui duvidam que ela seja. Mas não, eu vou parar. Os moradores duvidam que ela seja uma cidade. Eu vou parar. Você conhece Bálsamo em São Paulo? Aquela cidade, rapaz, não tem os portos lá? Eu vou procurar. Eu vou procurar os containers lá, rapaz. Vou procurar, calma aí. Google, né, na Bálsamo, São Paulo. Infelizmente, nós não conhecemos, também não conhece a cidade. Ninguém conhece Bálsamo, mas enfim, manda um... Agora tá super com isso aí, porque a gente falou aqui, pô! Pois é, o Rodrigo, manda mais um e-mail falando coisas de Bálsamo, porque realmente eu não sei nada. Outro e-mail é do Rodney Camacho, de Bocaiúva do Sul. Peraí, o que que tá acontecendo com esse e-mail? Só e-mail de lugar bizarro, hein? Bocaiúva do Sul, Paraná. Marcelo, você é o Mano Quebra, o São Fodão. Não, valeu, rapaz. Queria pedir uma imitação do Mr. Lúdico. Rola? Manda um abraço a Bocaiúva. Um abraço para Bocaiúva. Um abraço para todo mundo aí, Bocaiúva. Bocaiúva, Bocaiúva, aí, rapaz. Ô, Bocaiúva, dá o violão aqui e vai fazer assim. Me dê um tema. O Mr. Lúdico que você gostaria de ouvi-lo cantando sobre o quê? Um tema, rapaz. Um tema bem louco, bem atipo a cara do Mr. Lúdico. Vai lá. Papagaio vintém vira galinha a pedra. Pedra vira galinha. Papagaio vintém vira galinha a pedra. Vamos lá. Eu conheci um papagaio de vintém. Eu conheci, era legal que nem nenéns. Papagaio então estava andando um dia. E pra minha alegria, ele encontrou com a minha tia. Foram todos então saindo por aí, andando. E o papagaio que gostava de comer pedra. Saiu por aí com uma pedra na hora de fazer cocô. Foi uma merda. Então, papagaio, que coisa mais estranha. Não quero mais você porque você muito me arranha. Pedra vira galinha. Como diria o famoso pensador que é o que há. Muito bom, rapaz. Muito bom, você daqui a pouco, rapaz. Pois, sai, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do nosso programa aqui. O que você está achando aí? Estou achando maravilhoso. Maravilhosa a experiência. Maravilhoso. Está gostando, velho? Bom, sinceramente, e outra coisa. Falar sobre a crise econômica é brincadeira, então. É, eu acho. Eu acho também. É um assunto da maior importância. E eu acho que essa crise veio para ficar. Eu acho também. Você vê, por exemplo, o mercado avarismo, que está seriamente prejudicado. E o clima sazonal também, esse clima tropical influencia muito. As monções nos sudeste desertos. O que é isso? Tem essas pessoas que acham que a gente é adolescente, fala besteira, faz piadinha. Acho que a gente é tonto também, né? Acho que a gente é idiota. É pagado. Eles não sabem que é o nosso trabalho também, né? É trabalho. A nossa vocação real é muito mais séria. Não, e outra coisa. A coisa mais maravilhosa da TV, cara, é que depois você pode pegar as gatinhas, né?